Bora começar esses testes nesse notebook aqui com o Mortal Kombat 10, que era um jogo que eu pensei que praticamente ia ficar impossível de jogar, ia ficar extremamente lento, mas serve como passatempo assim, não vai te entregar aquela super experiência de estar jogando com a placa de vídeo mais top e tudo mais. Vamos ver aqui as configurações dele, tá tudo no mínimo, tá vendo? As configurações, tudo no mínimo. Ainda assim não está 100%. Vamos fazer uma partida rápida aqui, uma luta única. Agora sim, esse jogo, mesmo com o gráfico no mínimo, ainda é bonito, assim, não tem aquela experiência top mesmo quando você joga com tudo no máximo. Vocês estão vendo aí, tá com um bug lá no AfterBunny, olha a GPU tá dando 65 mil por cento de uso. Isso é erro aí do aplicativo. A CPU, aí na casa dos 70, agora chegou quase 100%. Mas olha nas animações, como cai, chega a cair pra 9, fica cancelando muito, ó. Agora sim, nessa parte aqui, fica na casa dos 43, 44, ó. É meio complicado ficar jogando e jogar e olhar a tela do desempenho. Dá pra ver. Dá pra anotar um outro, acho que é stutter no nome, né? Aquelas interrupções entre os quadros. Mas quem realmente quer muito jogar esse jogo aqui, quer zerar, enfim, quer conhecer, como eu falei, não vai ter realmente uma experiência 100% assim, mas dá pra se divertir, ó. Eu até tô surpreso, porque o foco desse notebook, na verdade, não é jogar, tá? É trabalho mesmo, é escritório, enfim, mas ele tem esse bônus, tá? Não dá pra esperar nada além disso. Então, tá aí, Mortal Kombat 10, com tudo no mínimo. Eu acredito que se você mexer em alguma coisa de gráfico, é... vai piorar mais ainda o desempenho, viu? Você não vai conseguir ficar nem na casa dos 30 FPS, se mexer muito. O ideal, né, que todo mundo busca é 60, pelo menos, com o mínimo de latência aí. Mas aqui, pra se divertir na hora do almoço, enfim, entre um intervalo aí, dá pra cumprir a função, né? Terminar essa partida aqui, e a gente passa aí pra próxima parte do teste com esse Ace, a Spire 3. Olha só, deu um lag ali agora. Agora, o que é interessante é que no decorrer do jogo... perdi aqui. No decorrer do jogo, o CPU não fica sendo muito exigido, ó. Metade do uso dele, 54%, 55%, o que dá a entender que o gargalo dele talvez seja, sei lá, o próprio vídeo mesmo, né? A Vega 3 aí... Também, memória RAM talvez seja um... um... um empecilho aí, porque ele só veio com 4 GB de memória DDR4. Mas, mesmo que não seja nesse notebook, mas, pelo menos, pra ter uma referência de outros notebooks que usem esse... Esse tipo de... de setup aí, né? De CPU e com vídeo integrado, vocês conseguem ter já uma ideia de como que vai ser o desempenho, né? Então, tá aí. Mortal Kombat 10, rodando no Ryzen 3 e Vega 3. D ME DE I Cisos e dá o suficiente. Sim! Tchau!